A Raze do TG mais 1, eu tenho 38 Blides, ele deu Raze com 12 Blides, é bem perigoso esse Raze aqui né Eu vou dar só Call, porque eu tô bem desconfortável na verdade, porque ele dando Raze e eu tribetando ele chovando Vai ter muita mão que eu tô perdendo aqui com meu Aise Valet, então é uma mão que eu tô jogando, mas eu tô receoso Porque tem muitas mãos melhores que a minha aí, dando esse Raze Mas lembrando que nós estamos jogando City in Go num aplicativo que tem muita gente que não sabe jogar Muita gente tá começando a jogar também, então eu vou sempre fazer a melhor jogada, teoricamente Porque eu quero passar pra você a melhor forma de você jogar e aprimorar o seu jogo Por que eu tô falando isso? Porque se o pote já tem 7 Blides, ele tem 10 Blides pra trás Teoricamente ele já tem a mão forte ou formada já né, porque senão ele ficaria perdendo fichas necessárias nesses flops aí Que não vai ajudar muito ele, então ele deu check, aqui eu vou betar Não precisa ser tão alto, tá? Vou betar 2 Blides aqui E aí ele voltou 4 Esse Raze aqui costuma ser muito valor, então não tem porque eu chovar né, só vou foldar Mas por ele ter aberto de posições iniciais eu já fiquei meio receoso com o stack que ele tava né Pode ser que ele esteja blefando? Pode ser, mas isso vai acontecer poucas vezes né A galera costuma mais jogar Mons da forma que ele jogou por valor né Eu tenho um Ice aqui, tenho um Ice e 6 Off Essa mão eu vou foldar por quê? Porque se eu pago e bate um Ice, eu vou ficar super desconfortável aqui, não sei se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo Então eu prefiro foldar e esperar uma situação melhor né, isso é uma coisa bem importante Vamos ver aqui que os caras tomem a win, a win, call, vamos ver Erei, tomei call, a intenção é tomar uma 3-bet né Par de 2, e Ice e Rei Sempre quando você tem rei, bate o Ice né, é muito louco Eu vou dar o primeiro call né, ele é check call pra poder deixar minha mão protegida também Não quero betar e dar check no turn, então agora eu dou check nesse turn aqui Não necessariamente ele só vai ter o Ice, ele vai ter mãos piores do que o Ice também E aí dependendo do tamanho da aposta do turn eu iria pagar, só como ele betou alto eu já vou foldar Então quando você tem Rei Rei e bate o Ice, vai ter momentos que você vai ter que foldar Não tem muito o que fazer, acontece com todas as famílias Não é porque eu sou um profissional que comigo não vai bater, vai bater Ice várias vezes e é normal, acontece Limpar no poker nunca é interessante tá, ficar limpando não é uma jogada interessante Porque quando o jogador vai a win você não tem muito o que fazer né Aí você olha que ele limpou Ice e vala Então, você vê que é um jogador que ele pensa um pouquinho e tal Só que teoricamente você não tem necessidade de ficar limpando Porque senão você vai estar jogando contra ranges muito amplos e muita gente entrando na mão Quanto mais pessoas entram na mão, menor é a sua equidade Então é importante você pensar nisso tá Parte 4 aqui eu vou dar raise, então eu já vou colocar Deu limp, o cara deu bet, eu vou dar raise com o meu Opa, deixa eu colocar uma note nesse cara aqui Vou dar raise, se o Big Blight chovar eu vou ter que pagar Deu limp de Ice e Valete Dou o TG Bateu meu rei Ah, um bet, o outro deu raise Cara, ele pode ter sequência lá, pode ter Mas dessa vez aqui eu vou Vou ver, vou acreditar que ele não tenha Rei 10, ai, rei 10 Rei 10, o cara pagou de Ice e 8, é loucura hein Parte 4 eu vou foldar Cara, o cara pagou de Ice e 8 ali, faz muito sentido Raise Olha, eu vtei, jogador deu raise Cara, do que que eu tô ganhando aqui né, não tem muita mão que eu tô ganhando nesse raise dele né Ele pode ter feito dois pares aqui É, aqui eu vou ter que foldar, não tem muita mão que eu tô ganhando acredito eu Ah, ele deu raise blefando, não faz muito sentido né Então o sitting goal é uma boa Tem muitos jogadores recreativos Tem muitos jogadores que É, tão começando a jogar Você vai ter uma lucratividade Você vai ter um ROI né, com retorno sobre seu investimento bacana Se você fizer volume também né Isso é uma coisa importante que tem que se falar É preciso fazer volume Não adianta você querer jogar 1 ou 2 por mês Por semana, por dia É, pra você esperar resultado Precisa fazer volume de jogo Isso é uma coisa bem importante de se dizer Porque você pode jogar 1 e perder Porque premiam 3 jogadores e a mesa é com 9 Você pode tomar uma bad beat Você pode entrar com uma mão mais fraca e perder Você pode entrar com uma mão forte Por exemplo, o Ice Ray perdeu pro amigo ali Você pode, pode acontecer tudo isso É, então é importante fazer volume no poker né Volumar é jogar bastante Importante você jogar Pra você poder Pra você poder maximizar os seus ganhos né Importante você pensar nisso E temos sitting goal durante o dia todo tá Sitting goal é uma modalidade muito bacana de se jogar Muito bacana mesmo E eu sempre indico pra galera Ice 6 off No big blind É uma mão que eu vou querer defender O botão pagou Essa é uma mão que eu posso dar restill né O que que é um restill shake? É quando um cara aposta Outro cara paga Ó, pra você ter ideia No pote já tem 2.600 fichas Aqui é uma mão que Eu vou all in Se eu cair Eu fiz a melhor jogada na minha opinião Esse jogador aqui vai abrir muitas mãos marginais Ó, me pagou de dama 9 cara Que loucura É bom que eu tô mostrando pra vocês como funciona na prática Me pagou de dama 9 off Não faz sentido nenhum o call do amigo Me pagou de dama 9 off Então É o field Vocês precisam jogar nesse field A galera é mais fraca E você vai conseguir ter bastante resultado positivo Se você volumar Se você continuar jogando Porque o field é fraco Eu sempre falo pra galera Vale muito a pena jogar Você vai tomar umas bad beats às vezes Ó, vou entrar até numa aqui Que é 4 jogadores Ó, tem mais uma mesa aqui Opa, abre Vou entrar numa aqui Tem 4 jogadores aqui Então tem vários limites também Ó, tem um que é 4 jogadores Tem um que é 3 jogadores Tem um que é 6 jogadores E 9 Nós temos vários modelos aqui Esse de 4 jogadores premiam 2 O de 6 jogadores premiam 2 E o de 9 jogadores premiam 3, tá Isso é interessante você entender também E aqui você começa com 75 blinds São 4 jogadores Então é uma modalidade muito bacana É dessa jogada Então eu vou dar check pra deixar ele me blefar bastante Aqui eu fiz 2 pares Eu vou dar check e raise, né Se ele betar eu vou dar raise Ele joga passivo, né Mas eu vou dar raise aqui Eu não vou betar tão alto Eu vou dar raise pra 4 Porque eu não quero que ele folda Eu quero que ele me paga Ele tem a dama Ele pode ter flush draw Pode ter broca Então eu não quero que ele me folda aqui nesse turn, né Aí bateu um 2 Que é a melhor carta do mundo, né E aí o 2 é só ir a win mesmo Porque o pot tem 13 E eu tenho 9 blinds Eu tô fingindo que eu tô pensando nessa jogada E GL para nós E boa sorte Torcei pra ele Ele tem raise e dama Rei, dama, raise e dama, dama, vala Vai, vamos ver Foldou Então, the raise ganhou mais um pot ali Então se você for agressivo Você sempre vai ter benefícios, tá A agressividade no poker Ela é muito benéfica Quando você é agressivo com inteligência Se você joga contra jogadores piores que você Jogadores mais fracos Qual que é o... Como que você faz pra ter Vantagem sobre um jogador mais fraco Aumenta a agressividade Porque o jogador mais fraco Só vai se ele acertar Como no poker a gente vai acertar poucas vezes 30% das vezes mais ou menos A gente vai acertar o flop O que vai acontecer é que muitas vezes Ele não vai acertar E aí ele vai dar check E aí você aposta pra poder ganhar As fichas que tem em jogo Ou roubar as fichas, né Isso é uma coisa bem importante Se o small blind chovar Eu acho que eu vou pagar Se o big blind chovar Eu não iria pagar não Esse aqui é um bordo seco, né Que a gente chama no poker Então Se ele não tem o valete ou o 4 Não vai ter nada Porque ele deveria ter ido a win pra flop Então aqui eu vou pôr ele a win, né É basicamente isso Se ele tiver o valete ou o 4 Eu tive azar Porque É um bordo seco, né Que a gente chama no poker Ou tem ou não tem Se não tem Não tem nada E pronto E aí a gente puxa os blinds ali Eu já vou pôr ele a win aqui Porque eu acredito que ele pode ter flush draw Eu acredito que ele pode ter rei pior que o meu Rei pior que o meu Rei 10 Vamos, garoto Segura Vamos Eliminamos ele Então ele tem um rei pior que o meu Por que eu acho que ele pode ter rei pior que o meu? Porque se ele tivesse um rei melhor que o meu Ele teria ido a win pra flop Aqui GL, né 12 blinds Meu eyes 10 Eu quero que ele folda E quando ele paga Eu quero que ele pague com mãos piores do que a minha Nesse caso eu já tomei call da esquerda Aqui já tem que tomar Tem que ficar preocupado, né Vamos torcer pro cara ter jogo ruim Vamos torcer pra gente tá na frente, hein Vamos lá GL para nós Esse cara pagando a travessada aqui não faz muito sentido, né Deveria só ter um muito forte Aqui eu vou pôr ele a win lá Não tem muito o que fazer Porque, ó Se premiam 3 Ai Eyes Eyes O famoso bico 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 Ah, por que pra mim não bate, né Só bate pros caras Por que não bate eyes pra mim Só bate pros caras Ó, nós estamos em 5 jogadores e premiam 3 E eu sou o chip leader Aqui, mesma situação Eu sou o chip leader E Tem um jogador na minha esquerda Com mais ficha do que o adversário aqui Que tá Que tá com 19 blinds Ai Difícil essa mão, hein É, eu tô 7 ainda, né Eu tenho eyes de copas Copas Ah, não bateu copas Não bateu copas, hein Que pena Vou puxar pra cá Essas duas mesas pra finalizar Aqui eu vou foldar Não acertei Beleza, beleza Como que ele foldou? Não faz muito sentido Por que que ele foldou? Opa, 7 deu nóis Só segurar Vamos lá Estamos no ITM, né Então, agora estamos em 3 Estamos no ITM E Tem um jogador com muito pouca ficha ali, né Bom, aqui eu tenho broca Eu vou dar só call com essa broca Bateu mais É, o eyes eu posso blefar, viu Betei E se pagar eu vou all in no river Fiz flush, então Com esse flush aqui tá de boa Acho que ele vai pagar Ganhei Ganhei Flush Fiz flush Flush Então, estamos lá Um heads up e um three handed E eu tô shippado nos dois Então, vamos Bora Vamos que vamos Inclusive, se você chegou nesse vídeo Coloque seu ID aqui abaixo Que eu quero fazer o sorteio Pra galera do meu clube Do Shake Club Coloque o seu ID aqui abaixo O ID que você joga lá no meu clube Que eu vou fazer sorteio de banca Pra vocês Beleza Eu costumo fazer sorteio Uma semana Até uma semana Cinco dias Depois Do dia que eu lanço o vídeo Então Cinco dias daqui Cinco dias eu vou só voltar Vou pegar os IDs que estão aqui E vou fazer o sorteio pra vocês Beleza Vamos que vamos Reidão contra o 8 e 3 8 e 3 eu não tenho nada Beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Então coloca aqui abaixo Coloca aqui abaixo Qual o seu ID lá no Shake Club O 6 e 6 ganhou Então estamos no heads up Vamos pra dois heads up Provavelmente Fodei Tenho 30 blinds O adversário 23 Tá valendo 166 reais Então Vale muito a pena Use uma estratégia bem sólida Jogue em posição Opa Opa É interessante hein Pagou rápido Quando paga rápido é legal hein Beta flop Foldou E heads up é aquilo né Você vai sentindo o adversário Vai colocando em prática ali E O flop Vai analisando o flop E tudo mais Ele deu o raise pra dois Eu vou tributar Ai Eu já fiz a cagada Vou ter que pagar né GL Ai Segura Segura Fiz a cagada Segura Segura papai Segura Vamos garoto Traz a cravadinha pro papai Já fiz a cagada Mas no heads up Rei Valete também não é ruim né Vamos garoto Vamos papai Crava dela pro papito Crava dela pro papito Quanto que deu Quanto que deu Mostra 82 Show de bola Teve algum jogador do Shake Club Olha Olha O William é do Shake Club O Danny Poker é do Shake Club O Nick Nick Nickops A galera do Shake Club aí Então Vocês que são do meu clube Rapaziada O que acontece A Suprema Poker tem dezenas de jogadores São vários jogadores do meu clube Então esse vídeo vai ser pra vocês mesmo Que estão aqui Assistindo os conteúdos do meu canal Que bacana Você vai aprender com os próprios vídeos E você que tava na sessão ali comigo Ganhei do Gezão Inclusive o Rei Valete ali no heads up Não é ruim Bom Legal que teve vários jogadores do nosso clube né É isso aí Vamos que vamos Só vim com a gente Ó Fui campeão Teve um jogador do clube que ficou em quinto Outro em sexto E oito em nono Tamo junto Quem quiser jogar sitting goal Temos vários sitting goals Como eu falei Tem sitting goal de 10 minutos de blind De 3 minutos De 5 minutos O que eu super indico pra galera é Começar a pegar o sitting goal de 5 minutos E o de 10 minutos de blind Tá Se você pegar um sitting goal por exemplo Que tem 3 minutos de blind Vai ser mais hyper Mas funciona também Mas vai ser mais hyper E aí você vai ter as vezes mais dificuldade Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E é nozes . E aí . Obrigado.